O primeiro dinossauro a ser descrito foi o megalossauro, em um trabalho publicado por William Buclan em 1824, apesar de que o naturalista Gideon Manteu já havia descoberto em 1822, o fóssil de um iguanodonte, mas somente publicou a descrição em 1825. O termo dinossauria foi sugerido em 1842 por Richard Wynne, para classificar os grandes esqueletos de animais extintos, que haviam sido recém-descobertos no Reino Unido. A palavra em latim deriva do grego que significa lagarto terrível, apesar de esses animais serem ornitodiros e portanto, simbolicamente distantes dos lagartos. Esses animais assim como todos os demais seres vivos, existentes ou extintos, foram batizados de acordo com a nomenclatura binomial, promulgada por Carlos Líneo no século XVIII, que estabelecia que todos os animais deviam ser nomeados usando termos das línguas grega ou latina, como foi o caso do primeiro gênero de dinossauro não aviário catalogado, o megalossauro, cujo nome significa lagarto grande. No entanto, no decorrer dos anos, muitos dinossauros foram classificados com termos vindos de outros idiomas, como Dilonghi, que vem da língua chinesa, significando dragão imperador e também o Mapsauro que vem da língua indígena Mapuche, significando lagarto da terra. Na taxonomia filogenética, dinossauros são geralmente definidos como o grupo consistindo entre Ceratops e todos os seus descendentes, com base na divisão tradicional do grupo em Ornitixia quadril de pássaro e Saurichia quadril de lagarto, tradicionalmente incluindo Teropoda e Sauropodomorpa. Apesar do nome e do formato do quadril, as aves são Saurisquios e não Ornitixquios. Esta divisão foi recentemente questionada por diferentes pesquisadores, que acreditam que os Terópodes são mais próximos dos Ornitixquios do que dos Sauropodomorfos e Herasaurídeos. Na taxonomia tradicional, as aves são consideradas uma classe separada, uma super-ordem distinta. Pesquisas realizadas por Matheu Baron, Davi B. Norman e Paul M. Barreto em 2017 sugeriram uma revisão radical da sistemática dinossauriana. A análise filogenética de Baron e Chau recuperou Ornitixia como estando mais próximo do Teropoda, do que do Sauropodomorpa, em oposição à união tradicional de Terópodes com Sauropodomorfos. Eles ressuscitaram o clado Ornitocelida para se referir ao grupo que contém Ornitixia e Teropoda. A própria dinossauria foi redefinida como descendente comum do Triceratops oridus, do Pacerdomésticos, do Diplodocus carnegii e de todos os seus descendentes, para garantir que Sauropodes e seus parentes permaneçam incluídos como dinossauros.